Do lado Fala meus reis Fala meus raia Então, o DJ tá caixando novamente Hoje pra falar sobre um assunto que tá em alta aí nos dias de dia Demais, demais Mano do céu, vocês devem saber o que que é É um Pokémon GO Mano, isso tá virando um inferno já Mano do céu, o cara vai pegar Ó, Japa Ó, Japa Calma aí, Gapa O cara tá jogando Japa Oi, galera Mano, então É muito interessante Você lembra do que a gente tava falando? Eu vou exatamente disso Então galera, a gente vai falar porque é o seguinte Tá febre, mano Tá febre, todo mundo jogando Todo mundo É um jogo da hora realmente Mas essas operadoras que não vamos citar os nomes Vão lucrar nas nossas costas Demais, hein? Porque, mano, você anda na rua É zumbi demais andando A pessoa andando assim, ó Vidrada, vidrada, vidrada Já fiquei sabendo que teve morte com as disso Assalto Assalto Mano do céu Vamos parar, né, velho Pelo menos um pouquinho Tio, vai cuidar pra vida, né Tio Eu vou pro pessoal Na escola, pessoal jogando Na escola eu vou Tá volando aula pra ficar andando na escola O povo não tá dando mais nem atenção Pros professor, mano Os professores não sabem mais o que faz Tem câmera na nossa escola O povo tá ligando É O povo tá ligando É Pokémon na sala Pokémon na quadra É Pokémon de todo lugar Pelo amor de Deus E esses dias voltou as aulas, né E até então não tinha lançado Lançou, acho que foi anteontem ou ontem Você tá vendo esse vídeo aqui? Hoje é que dia? Dia 5, né? Foi anteontem, anteontem Foi dia... Ontem Então, pra você ver como a volta às aulas tá boa, né Então, voltamos às aulas, mano Até então tava tudo sossegado, tudo normal, né Chegamos, tivemos uma surpresa lá Descaminhamos na sala e tal Quando eu fui ver Pokémon do Pessoal, já tinha algumas pessoas que baixaram pelo Google, né Não, não, olha, Pokémon do, da hora Eu fiquei olhando assim, nossa Não vai prestar, mano Ô, Japa, mano, tá vibrando aí, tio Tá falando, mano Vamos desligar aí, por favor, né, velho Tá foda, tio Poxão É bubassal daqui Vamos pegar Eu não aguento mais Sério Mano Mano, é esses Pokémon, velho Vai acabar com a nossa vida ainda Vocês me escutam Vocês me escutam, vai acabar Tá, mas é, que tem os bubassal daqui Sim Se bem que bubassal não é nada, né É um dos três primeiros Tá, Jão, mas aí eu peço um desenho a gostei Não, hein, eu peço bem Mas então, galera, fala sobre as faltas aulas Chega de Pokémon Fala sobre as faltas aulas Pra mim, acho que foi normal, mano Pra mim, eu acho que eu tava com saudade das aulas Tava com saudade? Tava Tava com saudade não, verdade, meu bem Também Mas então, a minha nossa aula foi normal, velho Eu tava lá, né Cheguei, fiz lição Dormi Mentira O quê? Fez lição? Ha, tá Ô, tô fazendo lição Tem câmera na sala Bem Então, você bagunça Eu sou um santo Foi uma arela aqui, editor Só que editor somos nós, né Nós sabemos ainda Mas então, mano A nossa falta de aulas foi meio que Mas mal Mano, aconteceu uma coisa comigo Na volta das aulas eu não comi merenda Por quê? Ah, Chão, daí o bolacha Bolacha com chá É, bolacha com chá Bolacha com chá, mano Você vê, Chão Você que não pode comer uma merendinha, né Mano E quando dá frango? Hum Nossa, Chão É repete, mano Frango Torta Tá louco Regação Chão, Chão, é o primeiro da fila Agora no bolo, mano No bolo eu até saio mais cedo da sala Mano, mas não vem quando sai um bolo queimado Nossa Eu gosto Um bolo queimadinho É, né Abundiando um bolo queimado Mas então, velho E quando dá peixe, mano Ah, eu odeio peixe Eu gosto de peixe Mas peixe Eles dão aquele peixe com o canone do peixe Sereia Sereia? Sereia não E o peixe é um Filé Nossa, eu acho Eu não gosto de nem mais de peixe não, mano É gostosinho Até que eu sei lá, velho Mas tô nem aí Se vocês gostam também Vamos ver, né Seus Matheus Tchau, gente Ó, vocês Mas então, galera É, a volta às aulas Ela foi meio que Sem graça, mano Foi meio sem sal, sabe Porque eu cheguei na escola Fui, entrei na sala Aí, amiguinhos, tudo bem? E tal Não é coisa de todo mundo, mano Nada de novo Tudo bem que, né Entrou umas minas novas lá, né, mano Nossa, gatinho Nossa, gente Entrou É, ó Filés Mas, nada de novo, não E, segunda-feira agora Segunda-feira não Quarta-feira, engano Aconteceu algo bem trágico comigo, mano O que? Filho do seu Filho do que o beitá Eu, eu sei Acho que não Não conta Não, deixa quieto, deixa quieto Deixa pro próximo vídeo Quem sabe eu conte, né Mas então E, Marina, e na sua Decorrer dessa semana Foi bom? Foi bom? Normal, cara É como se fosse Primeira vez que eu entrei na escola, assim Uma semana depois Já acostumou É chato É uma coisa cotidiana, assim É, então Eu gostei de ter voltado pro CCP Do curso, né? Do curso O curso foi bom Foi bom Foi bem legal rever os amigos Se bem que nossa sala são peias Nossa sala, ó Se você é da nossa sala e tá assistindo Ó, parabéns pra você Menos os homens Menos os moleques Aqueles moleques É os piores É nossos parceiros Tudo bem Mas são os piores As professoras também Mano, eu tava com saudade De você ser perigo Sei não Eu acho que eu fui aluno Destaque, velho Só tirei uma nota 9 Mas foi 10 Então ficou muito Já eu, ó Não tirei a tá vermelha Já é um começo Mas podia ter melhorado Mas então, quando você chegou lá No CCP, quem você gostou de ter reencontrado Revido, ó Reencontrado Encontraram? Foi tanta gente, né mano? Tem uma menina especial Hashtag? Hashtag Confidencial, mano É melhor não soltar o nome Sabe o que? Vai clicar nas mídias aí Se a pessoa vai ver Talvez vai ver o vídeo Então, melhor não E você? Ah mano, foi bom Eu revir meus amigos Só que, você tá ligado, né? Quanto são uns baratas aí Que eu prefiro documentar Deixar em off Mudar de assunto No dia que nós voltou Era pra nós ter jogado um ping-pong E não teve Protesto Nossa, que louco Falou, aluno destaque Janteado Mas então, velho Foi muito doido a volta da aula Foi muito louco, mano A volta às aulas foi de chave Mas até então Claro, porque na escola mesmo Foi em frente adiante Quando a gente voltou pro curso Tinha já lançado o Pokémon GO E, tipo, eu tava meio que na tempenda Eu tava lá sentado no meu canto Aí passou um Passou dois Passou três Passou cinco Passou dez Mano, juntou um bolo de moleque Ali atrás do curso Acho que ali atrás do curso Tem um campo de batalha Porque não é possível Tava lotado, barrotado de moleque, meu Meu Deus, não é piacê do curso, mano Olha aí Assim não vai dar, velho Eu acho que dá Ô, Japa O que é, Japa? Ô, mano Tô queimando, mano Tô queimando Um cachorrinho roxo Deixa eu ver Tá, tá dando aí É o cachorro roxo Vai lá Não é o cachorro, é um rato, mano É o ratatá É ratatá É, ratatá É, eu vi um vídeo esses dias Que o cara chegou lá nos Estados Unidos, né Aí ele pegou e falou assim Que ia trolar, né Lógico Aí no meio da praça Onde tava reunido um monte de gente batalhando Ele pegou e deu um grito Dragonite Aí o povo não ouviu, né Aí ele, Dragonite Saiu um monte de louco, mano É pior que jogar dinheiro pra gente pegar, velho É, porque o Dragonite, pra quem não sabe, é um Pokémon muito raro, sabe? É, mano, é raro, sabe? Mas tem mais raros que ele, entendeu? Claro, com aquele do canhão na cara Como que é o nome daquele? É o Blastoise Blastoide? Blastoide Essa foi boa, essa foi boa Então, mas foi basicamente isso Foi muito louco, velho Volta às aulas Esse Pokémon GO, eu gostei De verdade, gostei Mas, ó Agora vamos falar da parte séria Vamos tomar cuidado, galera Porque o mundão tá aí Tá perigoso Tá muito perigoso Fica cantando que você vai na voz Enquanto você menespera Tem um cano na sua cabeça, entendeu? Você ri? Você ri, cara? Estamos gastando muito dinheiro à toa Nessa crise Vai ficar difícil É, é só um conselho Tudo bem Eu não tô te... É, não tô falando nada de mais Só uma dica, mano Também tá Tendo mods Eu fiquei sabendo Que teve um cara Que ele tava capturando Um pouquinho no carro dele Quando foi ver, bateu o carro É, é osso, mano Não é, não foi aqui no Brasil Foi no Canadá, se não me engano Mas tá difícil, gente Vamos Vamos ficar um pouquinho mais atento, mano Deixar ele um pouquinho de lado É legal Como eu repito É uma febre É da hora o jogo Mas vamos tentar cuidar pra ouvir um pouquinho, né? Porque... Tá osso Tá ouvindo? Deixa o like Então, galera Se você gostar do vídeo Dê um like aí Bomba de like Se inscreva no canal Estoura Estoura aí de like, mano E... Compartilha com seus amigos Se inscreve Bomba de like E tamo junto Beleza? Na descrição do canal, pessoal Mandem perguntas É, deixem perguntas O próximo vídeo vai ser de perguntas e respostas A gente tentou postar na nossa página no Facebook Só que não deu muito certo Porque o povo só curte De vez? Em vez de comentar Exatamente Entendeu? Curte Você que tá assistindo esse vídeo agora Deixa perguntas aí nos comentários Não, na descrição não Isso Deixa nos comentários aí suas perguntas Mande aí desafios Perguntas Mas mais perguntas Porque desafios a gente ainda não tá Coisas criativas, por favor Mande coisas criativas Não bolice, né? Porque a gente tá aqui pra falar das coisas sérias Isso aqui não Mas beleza? É isso aí, galera Se vocês gostaram Como vou repetir de novo Curte Bomba de like aí Compartilha Se inscreve E tamo junto Deixa eu tacar show Valeu Fica mais claro Olha pra cá pra ver Olha pra cá, tio